O mundo da beleza é um dos mais esperados e disputados na vida de muitas brasileiras. E agora Santa Catarina passará a ser representada nos concursos de beleza em 2023 e em 2024 pela Camille. A intenção de escrever Camille no concurso nasceu pelas mãos de sua mãe, Priscila Colombelli. Eu sempre gostei de moda, beleza, de desfile, sempre achei muito bonito. E eu comecei a ver que a Camille estava se destacando sempre em várias outras atividades. Então eu falei pra ela, Camille, tem um concurso, Miss Santa Catarina, o que você acha de eu ter colocado e você participar? Ela ficou muito alegre, feliz e a gente decidiu inscrever ela no concurso. No qual, né, ela foi muito bem pra primeira vez, ela nunca tinha subido numa passarela, nunca tinha desfilado. E pra primeira vez ela foi, assim, muito bem. Eu me senti muito feliz, né, e honrada, assim, da minha filha ter trazido esse título pra cidade de Videira aí, do Miss Santa Catarina. O sonho de ser Miss sempre fez parte da vida de Camille Carlin, que com muita dedicação trouxe para Videira as titulações de Miss Santa Catarina Beauty Worldwide e Miss Santa Catarina Culture. É uma sensação de muita alegria, porque pra mim sempre foi um sonho e eu vi que eu tava realizando aquele sonho, pra mim foi muito gratificante. É um dos meus maiores sonhos e eu consegui realizar eles, né, um deles. E tô muito, 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 muito feliz mesmo. As conquistas foram apenas o primeiro passo no mundo das passarelas, segundo Camille, que afirma que seguirá buscando ainda mais titulações. Eu penso que em ter um futuro, né, com isso. Se Deus quiser, a gente consegue, né, a titulação do Brasil. Tô muito ansiosa, muito nervosa ao mesmo tempo, mas eu acho que, eu creio que vai dar tudo certo. E para você que está acompanhando essa entrevista e sonha com uma coroa, a representante de Videira deixa uma mensagem. É acreditar nos seus sonhos, primeiramente, e correr atrás deles e fazer eles se realizar. Porque no meu caso também, eu nunca tinha ido numa passarela, nunca desfilei. Pra mim foi a primeira vez e deu tudo certo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.